Avenida João Naves de Ávila, olha só, nós estamos chegando junto com o pessoal do bombeiro cheio de polícia Nós recebemos a informação de que uma pessoa teria sido baleada bem aqui, ó Bem aqui, nessa altura da Avenida João Naves de Ávila No princípio era uma mulher, parece que foram três disparos que deu pra gente perceber E foi conduzida agora para o hospital mais próximo aqui, que é o Aipampulha Nós saímos ali da Avenida João Naves de Ávila Recebemos a informação de que uma outra pessoa poderia estar baleada aqui na entrada do bairro Lagoinha Bem nessa Avenida Tenente, isso é proveniente de tiro mesmo, né? Isso, a princípio estavam juntos e agora a gente encontrou esse segundo cidadão aí E parece que foi um disparo apenas na perna, né? Membro inferior esquerdo Aí a gente está fazendo mobilização e vamos conduzir ele também e ir para o pronto-socorro mais próximo aí, que é o Aipampulha Baninho, você estava com a Natália? Eu estava atravessando o dia, sim Vocês estavam atravessando ali? É, lá por outro Você, ela? O outro rapaz O que aconteceu? Qual que aconteceu? Não sei, nós estávamos quase chegando o trem Aí por esse dois capacete atirando Segundo eles, se encontrava ele mais a moça que foi alvejada e o outro rapaz E atravessar sentido a jornada de árvore pelo nutrieiro que tem ali próximo da jornada, que sai na jornada Quando foram alvejados com disparos de arma de fogo por dois indivíduos, né? Que após efetuar os disparos, invadiu na jornada de árvore, tendo a contramão A nossa equipe acompanhou todo o desfecho dessa ocorrência Agora nós estamos aqui na UAI do bairro Pampulha Nós fomos lá dentro e obtivemos a informação de que agora há pouco deu entrada o baianim E a menina não resistiu aos ferimentos